Opa, salve, salve, rapaziadinha. Antes de mais nada, você sabia que eu tenho um canal de rap aqui? Isso mesmo, eu também faço rap de anime, rapaziada. Quem ainda não conhece meu trabalho e quer conhecer, mano, vai no primeiro link do comentário fixado, você vai estar ajudando bastante, beleza? E é isso aí, tamo juntoço. Como que muda isso? Não muda. Parece um bambu, todos têm medo, documento de cuscuz, tanananana, parece um bambu. Spoiler, pô. Todos têm medo. Salve, rapaziadinha. Tudo belezinha naquele jeitão? É, eu vou fazer a sua filha. Tá lindo, eu sou o Beard. Eu sou o Beard, tá ligado? Primeira vez que ele me elogia, gente. Perfeito. Então, troca, pega a visão, tá ligado? Vou botar minha prima pra reagir ao comendo de cuscuz. Reagir ao comendo de cuscuz com minha mãe, vocês curtindo bastante, o chatzinho vai estar aqui em cima, quem não viu, veja. Receba. Receba, né? Tô vendo um TikTok pra mim, tá ligado? Ela não viu o comendo de cuscuz, não conhece o Kleberiano, vai estar conhecendo aqui agora. Isso aqui vai ficar muito foda. E ela não pega, tem pedagogia, né? O negócio tá que é sempre professor. Professor. Professor real, esquece. Novo no canal, já se inscreve, deixa o like, indicação. Segue a nossa no Instagram, vai estar aparecendo aqui aquilo lá. E bora pra reação. Tic-tac também. Tic-tac. Medo. Bora, 3, 2, 3, 2, 1 e foi. Já? Já? Caralho, tchau. Vamos cantar. O Felipe Neto, fica em tempo. Vai comer o seu cu, eu da sua mãe também. A rola dele parece um bambu, eu tenho medo do comendo de cuscuz. A rola dele parece um bambu, eu tenho medo do comendo de cuscuz. Eu tenho medo do comendo de cuscuz. Isso aqui é pontuva, velho. No meio da noite eu acordei. Estava com sede, então levantei. Tinha alguém sentado no sofá. Eu tenho medo do comendo de cuscuz. Ele vai me arrombar. A rola dele parece um bambu, eu tenho medo do comendo de cuscuz. A rola dele parece um bambu, eu tenho medo do comendo de cuscuz. 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 Eu tenho medo, comendo de cu Ei! Sete minutos Muito bom Pera aí, minha tia chegou aqui na sala, calma lá Fossei minha tia na palca Pra casa? Moleque, trouxe minha tia pra reagir Trouxe minha tia pra reagir Trouxe minha tia, trouxe minha prima pra reagir Esse som, tá ligado? Minha mãe e a tia Ah, eu botei minha mãe pra reagir esse som Comeu tu e tua mãe, velho? Não, não, ninguém me comeu não, sai dessa, tá ligado? Não, não, nada, tá ligado? Nada, nada, tá doido Eu diria isso O que você acha dessa música? Que graças a Deus, o professor está Manda pra Vitor, tá ligado? Manda pra sua namorada, ela tem namorado Tá ligado nos comentários esses dias? O que você achou do Cleveriano? Nossa, o Cleveriano Não é que é o cara lá que parece o Lucas Neto, tá ligado? Cantão que vai comentar Ele A cara de malícia dele, tá ligado? Mano, muito foda, muito foda mesmo Eu reagir com minha mãe, só que a reação da minha mãe foi porque Me deu centenas de tapas Quem quiser vir lá, assista, tá ligado? Tá, tá aqui, olha Tá aqui ó, tá aqui ó, patrocinando, tá ligado? Lindo vídeo que tá na descrição Assistiu até aqui, segue ela lá no Instagram Tique tempo também, compartilha o seu corre Segue ela lá, segue eu também E é isso, falei antes Vamos! Vamos! Amém! No meio da noite eu acordei